Galera, Elite de volta com vocês, estamos aqui, The Hunter, The Hunter clássico pra toda esta gente Tem bastante coisa legal, voltando aqui a atividade dos descontos, né, a atualização semanal aí mais ou menos isso E a galera teve ali grande preocupação quando o The Hunter cessou aí com a atualização dos eventos semanais Vocês estão ouvindo o leitãozinho? Aqui é o seguinte, nós estamos com vocês em Setter Creek, ó Isso aí, cacei, dei uma volta aqui já, é... um bom tempo aqui E, olha só, nós estamos aí com 12.300 metros rodados, né, 31 abates confirmados 223 pra galera aqui no backup, o foco abates com Arquinote E, isso, 308 aqui, a premium E o que a gente quer contar pra vocês? É aquele leitão ali Que chamou, que me chamou a atenção, tá? Ele chamou porque fez valor, ele me chamou a atenção porque Eu o vi passando, né, tava seguindo o coelho, acabei de confirmar ali até O coelho, ó, o companheiro Gilberto tava aqui com a gente, saiu Quando o porquinho passou ali Eu notei aquele leitão bem diferente Vamos dar uma olhada nesse bicho direito Vamos dar uma olhada por dentro ali a todos lá Porque eu mandei ele procurar uns coelhos que tinham bastante atividade aqui Daí eu retornei pra essa região que eu já passei, né, saí por aqui Mas foi por conta de que eu atirei numa cauda branca ali E a bicha correu, fã dele Saiu atrás dessa sem vergonha Olha lá ele lá, ó Vamos dar uma conferida ou tentar conferir, ó Ah, volta aqui sem vergonha Até focalizou Mas não quer facilitar a vida do Elite, não Calma aí É um leitãozinho, galera O leitãozinho é meio duro na queda Ele trouxe o piso 308 aqui pra oportunidade Só não tô caçando propriamente o porco E jamais recomendaria que alguém caçasse com arco inútil, tá bom? Mas surgiu a oportunidade, a gente tem que tá preparado E aquele leitão me chamou a atenção Não precisa apertar muito claro lá em cima Eu tô com o filtro do óculos ligado Olha lá, ó Mais aquele bicho E saco Ah, vem aqui, ó, sem vergonha O fato é que o leitãozinho me pareceu muito branco Por isso a gente tá verificando aqui Com tanto a preço Mas acho que vai acabar sendo um porco normal Não sei Mas quando vi passar ali Fiquei muito interessado Naquilo Sacanagem Ele não quer facilitar, não Vai daí logo, filho Ah, um machinho aqui, ó Sobe Sobe Galera, esse porco é albino, não é É isso que tá me deixando Ó, ele parece bem mais claro Eu vou ter que atirar no meio do zadeiro Que ele tá vindo em linha reta Mas vamos lá Vamos ver se ele está vendo coisa Se é um porco diferente Vamos pra cima Não foi um bom disparo Como vocês viram que o bicho correu Mas vamos lá, vamos lá 308 a essa distância Se o porco de frente Melhor opção seria ali Se der de lado Sem dúvida Eu buscaria o pulmão dele Que no mínimo daria o intestino Mas vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Heroes e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Estou fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera Vocês estão ligados Que nós derrubam Um tiro deu corpo Vamos deixar esse bichão aparecer ali A pista de onde ele subiu Que era a pista de onde ele desceu Muito provavelmente vou ter que fazer outro disparo A taxa de sangramento dele foi alta ali Mas a última pista de sangue Marcou de 50, 68 Alguma coisa assim E aí ele parou de sangrar Então Vamos atrás do bicho Quero confirmar isso sem vergonha Mas muito provavelmente Era o ângulo de visão dele Estava muito claro Ele estava no sol Estava exposto Ótima caçadinha Aqui o companheiro Dark Esteve com a gente aqui Quem mais esteve com a gente aqui Foi o companheiro Gilberto E o companheiro Sr. Ribas Ele também esteve com a gente aqui na caçada Até agora a pouco Eu acho que o nosso leitão passou ali Porque é um bicho duro né 308 no meio da testa dele Vai bater varado lá Mas isso não aconteceu Só seguir devagarinho aqui Ele deve estar por aqui Por aqui que eu falo Por essa beira do brejo Tá Olha lá nosso leitão lá Quer ver? Quer ver? Quer ver? É ele Olha lá Tá caído Vamos lá perto Olha esse bicho Vamos ver se vai ser um poiquinho Para a série dos albinos Tá caído lá Pode ver o brilho lá Ele não morreu ainda Mas ele tá caído E é lógico que eu atirei na testa dele Porque tava perto né Porque tava perto né Com a 300 e oço De longe eu não atiraria não Vamos lá Vamos lá Estou convencido ainda De que isso é um porco comum Olha lá Agora ele caiu E aí Doc É um porco albino Não é? Agora eu estou convencido É um porco albino Tá vendo? Mas até aqui Aqui é porque tá na sombra Tá vendo? Tá na sombra Vocês tão vendo que ele é branco Mas lá tava no sol Bem aberto Entendeu? Então tá aí pra vocês Ó Ó Um leitãozinho albino Galera Um leitãozinho aí Bem bacana Tá vendo? Piso 308 Falei que atirei na cabeça dele Por conta disso aqui Tá? 42 metros Então corpo ali Mais um tiro na testa do bicho Cara Mas confesso que fiquei em dúvida Nesse porco Pela simples questão Tá? Pela simples questão ali Do Do porco É Do porco Ter aquela coloração Mais clara Tá? E por isso A gente É No caso Eu não tava definindo Muito bem Mas desde a primeira Passada Passada Do porco lá Que eu Que eu tive A impressão De que O porquinho Era diferente Uma print Zero quilômetro E tá aí Pra galera Um leitãozinho Macho Tá bom? Show de bola Mais um raro aí Pra galera do canal E é lógico Nesses branquinhos Nós vamos pendurar A cabeça dele Lá na parede Tá legal? Vamos taxidermizar o bicho Então vamos Que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Amiz de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Calcio de Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário E sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera E nós derrubamos Abraço Fui